Estilo Band News FM, com Paula Martins e Débora Alfano. Sabe o que outro dia eu reparei? Felipe Bueno e Carla Bigato, ambos de roupa de bolinhas. Aí chega a Paula Martins hoje e fala, olha só, nossa pauta do dia, estampa de bolinhas está de volta. Eu sabia, porque os dois são muito estilosos, viu Paula? Muito legal, e você vê que na Carla e no Felipe, quer dizer, é estampa de bolinha tanto para homem como para mulher. O que nós estamos vendo é uma febre de bolinhas em vestidos, blusas, calças, blazers e tudo mais, coloridos também. Então a gente tem os neutros, mas a gente também tem as bolinhas coloridas. Para quem quer colocar uma bolinha de maneira sensata, opte sempre para aquelas de tamanho mediano. Porque bolinhas muito grandes fica desproporcional e bolinhas muito pequenas também fica desproporcional. Então sempre o caminho do meio é o mais interessante nesse momento aí para escolher a sua estampa de bolinhas da temporada. E você tem alguma dúvida, manda para cá sua pergunta no estilo, arroba bandnewsfm.com.br. Obrigada, Paula. Até amanhã. Até amanhã.